O Recinto de Exposições de Rio Preto recebe neste fim de semana diversos cavaleiros e amazonas para a disputa da segunda etapa da Taça São Paulo de Salto Iniciante e da Copa Rio Preto de Hipismo, realizada pela Federação Paulista de Hipismo em parceria com a Ípica Vila Real. Esse é o terceiro ano consecutivo que a cidade cediu o evento. A competição, que vai até domingo, deve reunir cerca de 1.500 pessoas, sendo 250 atletas de 35 centros hípicos do estado, incluindo crianças a partir de 7 anos. A entrada é gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à Associação Renascer. Serão 14 provas diferentes de 40 centímetros a 1 metro e 25 centímetros. Na modalidade salto, os competidores pulam de 8 a 12 obstáculos espalhados em um percurso de 500 metros, no menor tempo possível. O atleta é punido quando comete uma falta, como derrubar um obstáculo, ultrapassar o limite de tempo ou errar o percurso. A abertura das provas foi nesta sexta-feira e seguem no sábado e no domingo, a partir das 8 horas da manhã. O concurso é válido para o troféu Eficiência, o prêmio mais cobiçado da modalidade. A Prefeitura e a Secretaria de Agricultura investiram muito aqui na estrutura do recinto e Rio Preto entrou no circuito estadual atualmente e estamos às margens do circuito nacional de hipismo para fazer grandes eventos aqui. Temos um piso maravilhoso, uma estrutura maravilhosa e isso coloca um esporte em evidência, o hipismo em evidência, que é o, se não me engano, o esporte que mais trouxe títulos para Rio Preto nos últimos 10 anos. E a gente está sempre ativo para fazer os eventos aqui e para inserir a população, inserir o público nessa torcida aí pelas crianças. Rio Preto entrou definitivamente no calendário desse esporte? Definitivamente. Todos os eventos de Rio Preto são considerados os melhores eventos do estado, nesse nível das crianças, dos iniciantes aí, e nós estamos já começando com as provas mais altas e entrando num novo nível do esporte aí na cidade. Entre os atletas participantes está o rio-pretense Léo Madaliano Nunes, que recentemente disputou o Campeonato Sul-Americano de Hipismo. Eu acho muito importante ter uma etapa grande dessa aqui na cidade, porque Rio Preto sempre foi um símbolo de muitos talentos no hipismo, né? E tem muitas provas mais para a capital, lá o São Paulo, e tem muitas crianças que saltam no interior, né? Temos o Campeonato Paulista de interior, então ter uma prova dessa aqui no interior representa muita gente que salta por aqui. A gente fica muito feliz, ter uma prova bonita, grande, com competidores, provas altas aqui na nossa casa. Além de as diversas provas, o público poderá curtir shows ao vivo e fã de trucks com opções de espetos, hambúrguer, comida mexicana, salgadinhos, cachorro quente, chope, entre outros. Música 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 Música